é isso que ela naquele eu tenho boteiro nesse nesse daqui tá tá demais ó tá doido ó ó e o poder tudo tá rápido descer não tem que encher não tem uma panha nada tem mais coragem de sair para canto tá apixosa o oi o ó oi o braço do índio cabeça fora no chão ó ó Deus é faturoso As coisas, graças a Deus, é encoberto Quando a fela aí chega Aqui chegando 10 meninos Meninos desses Bem parçudos Na ponta da rua Tchau aí